Estão me ouvindo? Perfeito. Então, vamos lá, são 18h01, começando aqui mais uma edição do nosso Jobim Talk, a sétima edição do Jobim Talk, para quem não conhece e para quem já viu no canal da Jobim Investimentos no YouTube, todas as edições anteriores estão lá, normalmente a gente faz uma edição por mês e tem muitos bons temas ali, temas muito interessantes para debaterem. Hoje, o Jobim Talk, na nossa sétima edição, a gente traz convidados ilustres para debater o cenário macroeconômico e as perspectivas de 2021, sempre terminando o ano com novas esperanças, trazendo novas esperanças. Se é que temos novas esperanças, eu sou um cara extremamente otimista, então acredito que coisas boas virão aí pela frente e os nossos convidados vão justamente abordar esses temas nos próximos 40, 45 minutos, aproximadamente. Então, venho aqui apresentá-los, os convidados, três economistas na mesa hoje. Vamos começar pelo nosso convidado especial, Álvaro Frasson. Álvaro, economista do BTG Pactual Digital, com 10 anos de experiência no mercado financeiro, bacharel em economia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Aliás, isso foi uma surpresa para mim, não sabia que você vinha de lá, Álvaro. Mestre em economia aplicada pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em finanças pelo INSPER e analista de investimentos certificado pela PINEC. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Raul, pelas palavras iniciais. Estou super feliz aqui do nosso papo, do nosso bate-papo com a Jobim Investimentos. Vai ser muito proveitoso para tentar secar um pouco do cenário do Brasil e do mundo para o ano que vem. Maravilha. Vamos lá, então, dando continuidade aqui na apresentação dos nossos economistas. Vinícius Medeiros, sócio da Jobim Investimentos, formado em economia pelo INSPER, mestre em economia pelo INSPER, oito anos de experiência no mercado. Também seja muito bem-vindo, Vinícius. Valeu, Raul. Obrigado. É um prazer discutir com esses craques, um pouco do cenário para 2021. Não é uma missão fácil, mas a gente vai dar o nosso melhor. Maravilha. E, por fim, não menos importante, Marcos Miguez, certificado pela Associação Planejar, de Planejadores Financeiros, sócio da Jobim Investimentos, formado em economia pela PUC Rio de Janeiro, mestre em economia pela PUC Rio de Janeiro, seis anos de experiência no mercado financeiro. Bem-vindo, Miguez. Muito obrigado. Sempre bom estar com vocês, Álvaro. Um prazer. Vamos em frente. Então, pessoal, investidores, amigos, audiência, o público em geral, todo mundo que está nos assistindo hoje, prestigiando mais uma edição do Jobim Talk, como vocês podem ver, eu vou tentar traduzir o economês porque sou o único não economista da mesa. Sou formado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação pela Fundação Dom Cabral e pela PUC do Rio. Um pouco mais velho que os meus convidados aqui, 26 anos de experiência no mercado, também vou tentar contrabalançar esse ponto, trazer muita energia, muita juventude para a live, mas tentar contrabalançar aqui com os meus cabelos a menos. Também planejador financeiro certificado pela Planejar e sócio fundador da Jobim Investimentos. Então, pessoal, vamos dar início à nossa live. O papo aqui, como eu falei, deve ser em torno de 40, 45 minutos. E a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para os nossos convidados é uma pergunta de olhar para trás, olhar para o ano de 2020, o que a gente passou. É claro que a pandemia foi o destaque e continua sendo, porque não acabou. Mas, além da pandemia, o que os nossos convidados destacariam de grandes acontecimentos que ocorreram em 2020 que trouxeram grande impacto para os mercados financeiros? Então, vamos começar aqui, abrindo aqui para o Álvaro. Álvaro, o que você destacaria em 2020, dos acontecimentos em 2020 que teve impacto no mercado financeiro, além da Covid-19? Olha, eu acho que o efeito da Covid no mercado trouxe uma dose cavalar de liquidez para um paciente que já se utilizava desse remédio já há muitos anos, desde a crise de 2008. Então, de uma certa forma, eu acho que a economia global, que já estava viciada em liquidez, em políticas monetárias expansionistas, e até estava tentando se perder esse vício lá em 2016, 2017, quando os estímulos americanos, aos poucos, estavam sendo retirados, e agora voltou de novo, voltou com peso, não só nos Estados Unidos, mas no Banco Central Europeu, todos os bancos centrais ao redor do mundo, inclusive o brasileiro teve que lançar a mão de mais incentivos. Eu acho que o recado final da economia global em 2020 é como lidar daqui para frente com políticas econômicas se você já esgotou os seus instrumentos de política monetária, ou seja, se você já jogou o seu juro lá para baixo, você já fez a recompra de ativos num nível cavalar, o que nunca teve antes na história econômica global, como é que você vai lidar com o crescimento, com desafios de ajuste econômico se você não tem mais tanto espaço para política monetária e política fiscal, a gente já está vendo que também é um grande desafio de 2020, a gente viu como os países democráticos têm enfrentado problemas em dar a agilidade necessária que um mundo mais moderno, mais conectado, mais ágil demanda de políticas econômicas. A política monetária foi lançada também em mão com essa liquidez enorme, porque ela consegue ser mais just in time, ela entrega mais um efeito de curto prazo, e a política fiscal não consegue ter a mesma celeridade por conta dos desafios do jogo democrático, coisa que, por exemplo, não acontece em países como a China ou como a Rússia. Então, a minha leitura final é desafio na política fiscal e vício em política monetária, acho que esses são os grandes efeitos de 2020. Acho que tem. O Raul? Muita liquidez, muita injeção de liquidez dos bancos centrais, problemas fiscais ao redor do mundo. Marcos e Vinícius, o que vocês complementariam como destaque de 2020 fora a Covid-19? Eu acho que o Álvaro sintetizou bem, mas tem um outro tema que foi muito relevante ao longo do ano foram as eleições americanas, que, bem ou mal, também foram influenciadas pelo Covid, porque até o final do ano passado era muito difícil alguém acreditar que o Trump não ganharia. E a forma como os Estados Unidos conduziu o enfrentamento à pandemia, gerou uma desaprovação grande. Mais pessoas desaprovaram do que aprovaram a conduta, e isso influenciou as eleições. E um dado nisso que o Álvaro falou, que é impressionante, a injeção de liquidez, esse ano foram cerca de nove tri de dólar. Então, em torno de 20% de todo o dólar que circula foi gerado, foi impresso esse ano. Então, isso para dar uma ordem de grandeza de quanto a gente está falando de incrementos de liquidez e, sem dúvida, para frente, isso somado com as eleições, eu acho que as duas coisas são derivadas da Covid, tanto a eleição quanto a liquidez. Eu acho que isso para frente é isso que vai influenciar bastante 21. Vinícius, a eleição americana já acabou? Olha, acho que, assim, dentro do que tanto Miguel e Álvaro colocaram, a eleição americana, mesmo assim, não me parece que ela já tem uma definição clara de um futuro um pouco mais tranquilo em termos de política externa. Eu acho que era esperado um combate muito intenso e foi o que ocorreu entre Trump e Biden, mas agora a expectativa e pelo que a gente conseguiu, inclusive, ver no mercado nos meses de novembro e agora no começo de janeiro, um apetite a risco maior por parte do investidor justamente numa expectativa de um mundo um pouco mais organizado em termos de relação externa. Então, acho que esse é um tema que aconteceu em 2020 e vai ser carregado para 2021, assim como as possíveis consequências dessa dependência que o Álvaro bem trouxe. Acho que esse é talvez o principal ponto de questão e dúvida para grande parte dos economistas hoje. Quais são as consequências do remédio que a gente usou desde 2008, 2009? A gente não chegou ainda a experimentar o gosto amargo de uma possível consequência negativa. Me parece ainda como se a gente tivesse encontrado um almoço grátis. Qualquer problema que acontece no mundo, os bancos centrais rapidamente injetam um caminhão de liquidez e resolvem o problema com velocidade e aquilo que a gente economista espera que viesse nos anos seguintes que é uma inflação maior ainda não apareceu. Então, aparentemente, a gente segue num mundo muito bonito com almoço grátis do tamanho parecendo um banquete grátis e a gente ainda não viu essas consequências. Isso me preocupa bastante. Realmente, acho que a gente fica num território cada vez mais perigoso. Isso que eu ia perguntar para vocês agora. Estamos falando de problemas fiscais, de política monetária, de eleições americanas e suas consequências. Quais as consequências que essas questões que ocorreram e que ainda ocorrem em 2020 levam para 2021? Eu vou começar aqui para girar a roda, então. Olha, o que a gente leva para 2021, 2022 e 2023 é o juro zero nas economias desenvolvidas. Eu acho que esse foi o grande, inclusive, vator somado com as vacinas, com a proximidade das vacinas é que trouxe um fluxo grande de capital estrangeiro para as economias emergentes. O Brasil beneficiou muito, os ativos do Brasil se beneficiaram muito no último mês, a gente se beneficia agora ao longo de dezembro sem nada feito com o dever de casa, ou seja, a gente está é aquele aluno que não está estudando e está tirando sete, entendeu? O Brasil é mais ou menos isso e isso é preocupante, porque não necessariamente você vai tirar sete, oito nas próximas provas e você vai passar de ano, se nada for feito, se nada for avançado. Falando, claro, de economia global, que acho que esse é o primeiro tema que a gente está fazendo, ano que vem, eu acho que a gente ainda vai continuar com um fluxo interessante para as economias emergentes, eu só acho que os investidores globais, depois do, depois dessa festa de otimismo com as vacinas e com a vida voltando próximo à normalidade, eu acho que vai haver uma seleção de ativos emergentes, depois que passar a bonança, os investidores vão fazer a conta, vão ver quem saiu muito pior e quem não saiu pior e, além disso, quais são as perspectivas desse país para os próximos 12, 24 meses. E aí, nessa conta, é que me preocupa um pouco o ritmo do Brasil para 2021, porque, de novo, a gente surfou mão da positiva recente das últimas semanas, mas sem uma lição de casa feita por motivos globais e não domésticos, e aí me preocupa esse carrego para 2021. Eu vou insistir aqui no mercado internacional antes da gente trazer o tema para o Brasil. Essa semana saiu a notícia da vacinação no Reino Unido, agora o Canadá, o Japão, Israel autorizaram também a vacinação, o Brasil ainda tem essa discussão, mas ainda vamos nos ater ao mercado internacional. Que impactos, o quanto que esses países saem na frente do Brasil e que impactos que o mercado internacional pode se beneficiar de uma vacinação já em dezembro, começando, Marcos? Eu acho que o Álvaro colocou muito bem e vai um pouco na linha do que ele falou. Eu acho que não dá para você comparar o Brasil com esses países que você mencionou. São países de renda muito mais alta, escolaridade muito superior, são países não comparáveis. Então, o Brasil tem que ser comparado com seus pares, Colômbia, México, África do Sul, não dá para você comparar com um país rico. Então, é natural é de se esperar que esses países ricos façam o dever de casa, façam o melhor, façam o primeiro. Então, o que me parece é que nesse momento, e a gente deve carregar isso para 2021, um aspecto complementar ao que o Álvaro falou, somado à política externa americana, uma política externa mais previsível de reconstrução de pontes com antigos aliados, multilateralismo em termos que se usa muito, a gente deve ver uma pressão, concordo, que para os mercados emergentes muito seletiva, porém, para mercados desenvolvidos o dólar um pouco menos forte, o dólar um pouco mais fraco se comparado às moedas desses países desenvolvidos justamente pela soma dessas duas coisas, a capacidade deles de imunização e uma política externa em função da eleição mais organizada, uma política externa menos errática. Então, a gente é de se esperar que a gente veja o dólar contra as moedas desenvolvidas, franco-suíço, libra, euro, yen, o dólar um pouco mais fraco. E agora, nos emergentes, Raul, acho que a gente vai ter muitos problemas, não só em relação à vacinação, o país emergente tem problema com tudo a toda hora, é normal, é estranho se não tiver e, assim, eu acho que aqui a gente, de fato, no relativo, a gente tende a se prejudicar um pouco, sem querer, antes de trazer para o Brasil, mas o overview global eu acho que é esse, a gente deve ver o dólar um pouco mais fraco se comparado às economias globais. Raul, eu vou trazer a sua pergunta para um outro lado do mercado, se você me permitir, que é justamente o que é que gerou, qual foi a consequência para o mercado de Bolsa lá fora do Covid. A gente, inclusive, fez, foi tema de uma das nossas lives, um processo de digitalização, a gente viu o setor de tecnologia impulsionando a Bolsa americana de novo, empresas como a Amazon cresceram num ritmo muito acelerado depois do choque inicial do Covid, e o resto da Bolsa americana, o resto da S&P, obviamente, underperformou, teve uma performance abaixo do que o segmento de tecnologia. E teve muita discussão também sobre como as empresas grandes, as large caps, as maiores, se beneficiaram quando comparadas às menores e com mais dependência de um mercado local que, de fato, ficou bem fragilizado durante o Covid. Então, acho que com a vacina e com essa expectativa de retomada, a gente pode ter uma leve reversão desse movimento. Acho que a gente pode começar a talvez enxergar o resto da S&P tendo uma performance, S&P a Bolsa americana, ter uma performance um pouco melhor do que o segmento de tecnologia. Inclusive, ao longo dessa semana saíram alguns avanços de caso pedindo por spin-offs, ou seja, separações dentro de algumas grandes empresas nos Estados Unidos, como Facebook, pedindo para que Instagram e WhatsApp saiam debaixo do guarda-chuva. Então, acho que esses são temas que vão continuar na mesa e isso pode ser uma possível consequência para o mercado em 2021. Fora isso... Desculpa, achei... Imagina, imagina. E fora isso, acho que ainda lá para fora o pano de fundo segue sendo de muito estímulo. Então, toda essa abundância de liquidez de 2020 deve, de alguma maneira, permanecer ou fazer com que o investidor permaneça com um certo apetite a risco. Isso, obviamente, pode trazer boas consequências para mercados emergentes como o próprio Miguel se colocou. Pessoal, eu compartilhei uma tela aqui com vocês, não sei se está aparecendo no YouTube para todo mundo, mas, enfim, se estiver aparecendo, tudo bem? Se não tiver, eu falo aqui para vocês, eu coloquei um gráfico sobre o comportamento dos juros americanos em 2020. E a gente vê que em 2020, o juro americano que essa área azul com essa linha branca, talvez você consiga pegar o mouse aqui, mas a área azul com a linha branca é o juro de 30 anos da economia americana que desvalorizou 31% em 2020. A linha laranja é o juro de 10 anos da economia americana, desvalorizou 52% em 2020. e o juro de curto prazo de dois anos da economia americana desvalorizou, reduziu 91% só em 2020, lembrando que os juros americanos já não eram muito altos no início do ano por conta de uma economia que mudou de patamar de juros desde 2008. Eu quero dizer com isso, o risco, a curva de juros no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, ficou mais inclinada, ou seja, o Banco Central teve ao redor do mundo e aqui é o exemplo do Federal Reserve, teve que jogar o juro lá para baixo, mas o efeito não foi flat no juros de curto, médio e longo prazo, ou seja, o mercado vendo de uma certa forma que esse risco, essa enxurrada de liquidez no curto prazo tem os resquícios que tanto o Vinícius quanto o Marcos falaram aqui, no médio e longo prazo, por isso que os juros de longo prazo, de 10 e 30 anos nos Estados Unidos não caíram tanto quanto os de curto prazo, então acho que esse é um ponto significativo para a gente ficar em detalhe, porque se a gente permanecer com uma curva mais inclinada nos Estados Unidos, talvez isso possa sugerir que os índices de ações lá fora já estejam em um patamar bem precificado, uma vez que tanto nos Estados Unidos quanto no Europa quanto no Brasil, Bolsa tem muito mais correlação com os juros longos e com os juros curtos, tanto que a gente estava falando ontem na nossa live do Copom, do BTG Pactual, olha, vai subir o juros da Selic ano que vem, mas calma, isso não quer dizer que vai cair a Bolsa porque o que interessa mais é o juros de longo prazo ou de curto prazo, então só para dar esse recado, porque eu acho que esse é um patamar importante e um ponto 12 da minha parte, pelo menos acho que encerrada a parte da economia global, eu acho que a gente pode ficar atento a commodities no ano que vem, porque a gente vê hoje, inclusive, deixa eu ver se eu consigo botar aqui já na tela, aproveitar aqui a nossa imagem da Bloomberg, mas olha, aqui em cima, tanto o WTI quanto o Brent subindo 3% dos contratos futuros agora e o Brent já ultrapassando 50 dólares o barril, ou seja, a gente está voltando aos poucos a um patamar mais aquecido da demanda global, China está puxando, as vacinas vão voltar e os setores de serviços ao redor do mundo puxem mais a cadeia de produtos ao redor do mundo e aí isso pode trazer efeitos positivos para os países mais ligados ao commodities, no caso o Brasil, mas também pode ter alguns efeitos significativos era isso que eu ia te perguntar, Álvaro, desculpa te interromper, tentando fazer o meu papel aqui de tradutor do Economês, você acha que essa curva de juros, simbolizando, a gente teve mesmo com um ano desafiador, um S&P subindo até novembro 14%, o MSI Emerging Market subindo 10%, a curva de juros como você mostrou aí, você acha que o mundo vai crescer no ano que vem? Olha, o mundo ele vai crescer em taxa inevitável porque é uma questão de matemática, como a base ficou muito baixa em 2020, qualquer coisa que você faz em 2021 vai apresentar um crescimento evidente, o que não significa que você vai voltar aos patamares de PIB ou PIB per capita no pré-pandemia, por exemplo, no caso brasileiro a gente deve cair 4,5% esse ano, a gente deve subir 3, 3,5% no ano que vem, ainda a gente vai ficar abaixo dos patamares abaixo de pré-pandemia de pré-pandemia de 2019 que já não era um patamar assim tão interessante porque vai lembrar que em final de 2019 a gente ainda estava a gente ainda estava num nível de PIB real abaixo de final de 2014 ou seja, a gente está perdendo a gente está no mesmo nível de 2014 e falta muito em termos de crescimento de PIB real a população crescendo per capita só per capita esquece per capita 10 anos para frente eu ia explorar esse tema só que eu quero pegar um gancho no que você falou que é a oportunidade dos países exportadores de commodities para o ano que vem como é que essas previsões que vocês citaram das consequências de 2021 quais são os riscos e as oportunidades que o mundo vai trazer para o Brasil por exemplo como um país de exportador de commodities você já citou uma mas vamos rodar aqui Vinícius quais são os riscos e oportunidades que a gente pode esperar para o nosso país em 2021 olha eu acho que de parte dos ventos externos vai ter que entrar porque dos ventos externos eu não acho um cenário negativo para o Brasil acho um cenário neutro sem uma influência que vai impulsionar o Brasil eu não imagino que no próximo ano a gente entre em um novo ciclo de boom de commodities que faça nossa arrecadação federal voltar a subir bastante etc nada disso mas também não vejo ventos externos que dificultem acho que grande parte do trabalho fica dentro de casa e aí que fica minha grande preocupação toda vez que o Brasil depende só dele mesmo a gente tende a decepcionar os nossos investidores nossa população então acho que as discussões inevitavelmente agora trazendo para o mercado local envolvem adereçar o nosso grande problema fiscal e a continuidade numa agenda de reforma e realmente a tendência que o governo vai seguir acho que ao longo dos últimos meses ficou muito evidente para quase todos os economistas e analistas de mercado um esvaziamento da agenda de reforma e da pasta que antes era ali de maneira heroica conduzida pelo Paulo Guedes e naturalmente o governo começou a se apoiar e depender mais em políticas assistencialistas que obviamente vão ser ali uma boa oportunidade para ele garantir ou tentar uma reeleição então acho que para 2021 essa que fica a grande dúvida na minha cabeça governo volta a ser governo pré-pandemia volta a ter uma agenda de reforma e realmente perseguir ela com alguma com algum vigor ou governo vai usar o remédio que vários dos antepassados já usaram que é de fato ir para uma agenda mais assistencialista buscando popularidade nas classes mais baixas através de políticas de transferência de renda então acho que essa é a grande dúvida para o Brasil para o próximo ano eu queria ouvir a opinião de Marcos e Álvaro também o que eles pensam sobre vamos lá o Vinícius já fez aqui o mestre cerimônia Marcos e Álvaro eu acho que os ventos externos o que o Vini falou a gente debate muito acho que são de neutro para positivo aqui dentro assim eu tenho apesar de estar otimista com o ano de 2021 é aquele otimismo assim o ano depois que passar acho que vai ter sido bom o problema vai ser passar sobretudo pelo começo do ano acho que existem algumas cascas de banana ali no começo do ano a gente tem muita dívida a gente é um país muito endividado a gente aumentou a dívida ao longo de 2020 e boa parte dessa dívida vence no começo de 2021 então assim não tem precedente a quantidade recente a quantidade de dívida que a gente vai ter que rolar no começo de 2021 e a gente viu esse ano que o Vini teve problema de rolagem em determinado momento o Tesouro teve problema de rolagem em determinado momento bagunçou poucos mercados então assim eu acho que existem ali alguns perigos de curto prazo no entanto eu acho que o Álvaro colocou muito bem a gente viveu uma década de empobrecimento muito grande a economia tem um efeito de mola naturalmente a gente vai a gente tem um desemprego muito alto não tem muito como pra onde piorar sabe então assim apesar de ter os medos dos desafios de curtíssimo prazo sobretudo até abril primeiro quadrimestre do ano em função dessa dívida que a gente tem que rolar eu acho que a gente vai o crescimento ele vai vir é isso aumenta um pouco a arrecadação agora o dever de casa eu acho difícil esperar que a gente consiga avançar com uma agenda de reforma muito virtuosa não acho que assim não acho que isso esteja no cenário base da maioria do mercado não me parece e aí eu acho que gostaria inclusive depois de ouvir o Álvaro nesse sentido o problema é eu vou na linha do Vinícius o cenário base também não é de pior mas eu não subestimo a capacidade do Brasil de fazer besteira somos profissionais a gente é muito bom nisso eu teria algum efeito de cauda uma probabilidade não desconsiderável vamos dizer assim de dar o fiscal Álvaro eu estava ouvindo a sua uma live que você fez essa semana com o pessoal da RBS RPS sobre os títulos públicos títulos públicos que vão ser que vencerão em abril e esse seria uma incógnita para saber como é que o mercado vai se comportar em relação ao interesse sobre esses títulos e um dado muito interessante que vocês trouxeram é que desde 2014 o Brasil sofre com déficit primário e isso pode se prolongar dependendo até do que vai acontecer no início do ano que vem até poderia se prolongar até 2026 qual é o impacto que a gente tem assim de novo tentando traduzir aqui o a receita menos despesa a conta não fecha há mais de 10 anos ou não vai fechar durante mais de 10 anos qual o impacto que isso pode ter para o Brasil olha o impacto ele é quanto mais tempo você fica gastando mais do que arrecadando mais cresce a sua dívida esse é o ponto vamos falar o simples cresce a dívida e aí para quem está nos assistindo é só fazer o comparativo com a se você tem alguma empresa olha se você está gastando mais do que arrecadando você vai aumentar o seu endividamento com o banco o banco vai ver que você não está fazendo uma gestão muito boa vai te emprestar grana sim mas por uma taxa mais cara e por um prazo mais curto porque ele não vai querer tomar o risco todo sozinho de emprestar dinheiro para você com o país a lógica financeira é a mesma ou seja o risco de você não conseguir avançar na agenda de reformas é você prolongar o seu déficit aumentar a sua dívida a ponto e a gente encurtar ainda mais o prazo média da dívida pública vale lembrar as emissões médias que o tesouro nacional fazia antes da pandemia era de 3,3 anos agora são de 2,4 anos o Brasil está encurtando bem o seu prazo médio da dívida a gente viu ali em setembro que o mercado exigia tantos prêmios do tesouro que os fundos DI tiveram rentabilidade negativa a LFT teve aí uma performance negativa uma coisa não tão usual e que pegou muitos clientes surpresas inclusive mas é isso o mercado exige prêmio exige prêmio porque ele está receoso ele está desconfiado qual que é a minha a minha leitura para esse primeiro quadrimestre onde vai se ver se não me engano quase 700 bilhões de reais que é 15% da dívida pública é mais do que o dobro do que na média o Brasil tem para pagar nesse período de janeiro abril tem um um fator positivo que o BNDES tende a repassar se não me engano 100 bilhões de reais ou um pouco mais para o tesouro nesse período então isso já dá uma certa garantia para o governo aumenta digamos assim o colchão de liquidez do tesouro nacional o que é isso dá folga ou seja tem caixa para se não conseguir rolar tudo pagar um pouco no linguajar mais simples mas vai depender de novo como o Vinícius falou volta para a política eu acho que a vantagem é que na primeira semana de fevereiro a gente tem uma decisão importante a se fazer de quem que vai ser a responsabilidade na Câmara os deputados e no Senado para tocar a pauta e não que você vá avançar completamente a pauta até abril mas você vai dar sinalizações o mercado vive de sinalizações porque como ele tem que se antecipar os movimentos ele precisa de alguma algum fator para se agarrar para se apegar para daí sim comprar o discurso de que a credibilidade vai ser mantida de que o teto vai ser mantido e tudo mais na minha visão acho que o mercado voltou a ficar um pouco desconfiado com essa prévia da PEC emergencial que foi apresentada nessa semana pode debater um pouco mais à frente ali mas trouxe alguns pontos que não trouxeram segurança para o mercado que o teto de gastos vai ser cumprido no ano que vem é claro o senador Marcos Vittar apresentou algo meio genérico meio agradar gregos e troianos mas para você sinalizar avançar alguma coisa e lá na frente a próxima presidência das casas é que vão digamos assim dar o norte vão definir o rumo da PEC mas ainda assim eu acho que a gente fica há muito tempo vulnerável sobre a credibilidade fiscal enquanto isso o perfil da dívida piora o ponto o contraponto positivo nisso é que dada a esticada da inflação pelo menos o mercado está comprando muito bem a NTNB então tudo que o tesouro faz de leilão o mercado está tomando tudo e até às vezes tem mais demanda do que oferta inesperadamente então tem pontos positivos nisso claro mas vai lembrar o mercado comprar só ter essa demanda exagerada atrelada à inflação é uma certa sinalização de que ele está preocupado com alguma coisa Raul eu queria completar eu acho que para nós economistas esse é um tema de cotidiano mas talvez para boa parte dos nossos ouvintes seja relevante a gente dar uns dois passos para trás e relembrar o que era o Brasil em alguns anos atrás lá no começo do déficit primário que você bem citou que já arreglamos alguns anos era muito ruim ter um déficit primário lá e a discussão no Brasil sempre ficou muito retida a isso a quanto que é no primário o aumento de essa nossa distorção orçamentária mas eu sempre me atentei bastante também a nossa despesa com pagamento de juros que aí vai formar o nosso chamado déficit nominal eu posso arrecadar excluir os gastos e depois como eu tenho uma dívida a pagar eu ainda tenho que ficar pagando juros então o resultado é ainda mais negativo isso pelo menos no Brasil melhorou bastante de 2014 para cá a gente teve óbvio alguns fatores importantes que foram construídos por mandatos anteriores de promessas de arrumação de casos no futuro teto dos gastos reforma da previdência que trouxeram o Brasil para um nível de curva de juros mais baixo e ajuda bastante nessa nossa despesa com pagamento de juros então a gente ainda tem um resultado primário bem negativo esse ano de pandemia excepcionalmente vai ser ainda mais negativo como deveria ser mesmo só que a gente tem um benefício da dúvida por parte do mercado com a curva de juros ainda num nível ok e bem baixo quando a gente compara com o histórico de Brasil e é aqui que fica esse tema que agora a gente estava começando na ponta porque o mercado deu um benefício da dúvida não preocupado com o momento atual fiscal no D0 no dia e sim com o futuro de Brasil o mercado os investidores eles deram principalmente com o avanço da reforma da previdência e do tese dos gastos esse benefício de dúvida para o Brasil e agora essa agenda na minha visão segue ameaçada e isso sem dúvida pode gerar pela visão dos investidores uma revenção desse movimento e aí sim a gente estaria de novo numa situação bem parecida com o que a gente tinha lá no começo da desformação de casa onde devíamos crescíamos a dívida e pagávamos cada vez mais juros por ela legal Vinícius Marcos você que gosta muito do tema você quer abordar um pouco mais sobre política novo candidato não candidato mas qual é a expectativa nas eleições na Câmara quem vai ser indicado quem é o candidato do governo que já foi nomeado já é sabido quem vai ser o candidato do atual presidente presidente da Câmara como é que a oposição vai se comportar legal assim a gente gosta de política porque é sempre emocionante ainda mais no Brasil a gente de TED nunca morre acho que todo mundo acaba gostando assim uma coisa que eu acho que é importante ter em mente essas eleições elas vão ser importantes porque elas como foi muito bem colocado pelos meus colegas elas vão ditar o tom do que vai ser votado de como vai ser votado de que maneira foi votado e assim tem um caráter essa é uma eleição que não é ideológica a gente estava falando disso mais cedo é quase uma mesa de barganha todo mundo vai tentar negociar o governo parece que tem um candidato de preferência acho que o atual atual legislatura na Câmara também tem enfim são dois blocos o que me parece e a gente antes de entrar aqui ao vivo a gente estava conversando e parece que a oposição ela vai ser decisiva os partidos de oposição explícita os partidos mais à esquerda PT PDT PSB eles que vão decidir a eleição da Câmara pelo seguinte porque nem o bloco governista nem o bloco do atual presidente da Câmara vão ter votos para ganhar sozinho os dois vão ter que ir atrás dos votos da oposição e aí assim a leitura a lógica sugere que o governo tem mais a oferecer o governo tem o cheque e a caneta a atual gestão da casa tem sei lá não sei o que tem tanto para oferecer então a gente vai ver a gente já está vendo movimentações o presidente o candidato do governo tentando parte dos partidos da oposição enfim mas o que que eu cerne o que eu acho problemático aí é que a oposição que por definição é contra essa agenda de reformas essa agenda importante para a gente a oposição ela vai pedir alguma coisa em troca não vai ajudar de graça então é possível que a gente tenha uma agenda mais interditada então mesmo a oposição ideológica mais pragmática sendo um número muito reduzido eu acho que de certa forma ela ganhou uma relevância grande e isso me preocupa um pouco para 2021 e para 2022 porque se ela tiver mesa diretora se ela tiver participação relevante muitas agendas podem ser impedidas ou dificultadas eu como comecei apesar da preocupação a política sempre preocupa nós brasileiros sempre tivemos uma preocupação com essa questão mas eu comecei a live dizendo que eu sou um otimista por natureza nós passamos por hiperinflação na década de 80 nós passamos por falta de dólar na década de 90 e agora a gente tem uma situação fiscal caótica ou beirando o caos um problema grave a se resolver mas mesmo assim o brasileiro acredita que tudo vai se resolver a gente vai conseguir se resolver e os cenários serão promissores a gente está chegando aqui a 40 minutos de tempo da live eu também para não nos estendermos muito eu quero só trazer aqui pedir para o pessoal que está assistindo a live os nossos ouvintes quem quiser mandar seus comentários suas perguntas mandar respostas também porque não são muito bem-vindos participem o objetivo é esse como eles falaram no início é que a gente faça aqui um bate-papo já tem algumas perguntas eu vou citá-las depois dessa última pergunta que eu vou fazer agora dessa próxima pergunta que eu vou fazer agora e eu queria trazer justamente essa expectativa de 2021 para os nossos convidados o que se esperar do ano de 2021 dado esse cenário beirando o caos o que se esperar do ponto de vista de bolsa câmbio inflação taxa de juros e aqui eu vou fazer dar uma apimentada a gente teve saiu agora recentemente os dados da inflação IPCA dos últimos 12 meses a gente tem um IPCA dos últimos 12 meses de 4,31% e um forecast é uma previsão para o ano de 2020 de 4,21% contra uma Selic de 3,65% ou seja a gente tem juros negativos no ano de 2020 o quanto que isso impacta o investidor em 2021 Álvaro bom só tem isso de variável para falar eu ia falar ainda bem que você falou Álvaro eu estava aqui preocupado dele falar Vinícius Vini na hora do câmbio você responde para quanto vai fica tranquilo não exatamente acho que a gente tem aqui no BTG Pactual a gente tem algumas leituras primeiro em relação a taxa de juros acho que começar com o nevrálgico que é o que vai permear todas as outras projeções fiscal a gente acredita que a gente ainda acredita que o teto de gastos pode ser mantido no ano que vem eu acho que vai existir um movimento de de endurecimento da prévia da PEC emergencial não sei se vai ser na semana que vem mas eu acho que em fevereiro do ano que vem ou em março do ano que vem quando aquela bonança do fluxo que a gente falou antes começar a fazer seleção de ativos emergentes e talvez não venha mais tanto o fluxo para cá talvez a gente comece a voltar a se alertar da importância de manter o teto acho que o teto sim pode ser mantido a partir desta premissa a gente tem uma leitura de Selic a 3,75 para final de 2021 e um IPCA de 3,45 para final de 2021 essa informação é importante pode repetir Álvaro vamos lá qual é a leitura do BTG pactual para Selic final de 2021 3,75 para final de 2021 a gente tem um IPCA esperado de 3,45 para final de 2021 a gente entende que a inflação ela vai ter um gráfico em 2021 de um U para baixo vamos dizer assim uma parábola virada para baixo porque a gente vai tendo a pressões inflacionárias do primeiro semestre então commodities vai puxar ainda preço de alimentos de combustíveis que vai impactar o IPCA a gente acredita que serviços retomando a normalidade a própria inflação de serviços e os núcleos vão subir ao longo do primeiro semestre de 2021 até porque na base comparativa com o primeiro semestre de 2020 está muito baixo então a gente tem de ter um crescimento até próximo a 5,5 ou 6% de IPCA no meio do ano que vem e depois começa a cair a taxa de inflação comparativa em 12 meses porque você não deve ter mais um câmbio tão depreciado como a gente teve as commodities eu acho que no segundo semestre do ano que vem na minha visão até agora tem a se estabilizar e como nesse segundo semestre de 2020 a inflação subiu a base comparativa está mais alta logo eu acho que a gente tende a tende a cair então a gente tem um IPCA 3,45 no final do ano que vem e se não me engano um IGPM de 4,85 para o final do ano que vem também essas são as leituras de juros e inflação em câmbio sinceramente não vou me meter muito não vou dar número cabalista eu vou tirar essa responsabilidade de você Álvaro eu vou tirar a responsabilidade de você vamos lá Vinícius lá vem real e dólar como é que vai ser qual é a expectativa aquela velha frase de que o câmbio é o cemitério dos economistas é você quer me ver morto mas assim acho que eu não vou eu não vou inicialmente dar um número que eles não tem não tem de fato bola de cristal mas eu vou dar o conceito pelo qual eu enxergo o câmbio e acho que o input que o Álvaro colocou é de fato bem importante fiscal juros patamar de juros e aí consequentemente a gente consegue fazer alguma discussão de câmbio para o Brasil assim os principais fatores que vão explicar o câmbio de fato como já dito juros os preços das commodities e o risco país então vou fazer uma breve análise de cada um desses três fatores commodities eu vou incorporar o que o próprio Álvaro acabou de citar BTG e assim acho que não é nenhum vento muito favorável que gere uma baita fluxo de capital para cá e que resolva e aprecie muito nosso câmbio mas acho que é uma força adicional positiva de pequeno grau na parte de risco país a incerteza que é de fato muito grande dependemos de tudo que já foi falado em termos de política e consequentemente visão de governo para frente para que a gente possa de alguma maneira ver para que lado que esse vento vai soprar na minha perspectiva isso também sopra agora ele compensa esse vento um pouquinho positivo das commodities eu compenso com um vento um pouquinho negativo dos riscos agora a grande discussão para mim acho que isso é muito importante para que grande parte dos investidores entendam é que a gente tem um novo patamar de câmbio dado nosso novo patamar de juros antes aqueles juros que a gente tinha na casa de dois dígitos e uma curva muito esticada de fato atraía muito capital estrangeiro rentista para os títulos brasileiros isso trazia um fluxo de dólar muito grande e permitia que mesmo com a bagunça que a gente tinha na época já fiscal inflacionária etc desde o governo Dilma o câmbio não fosse tão depreciado como a gente chegou a ver ao longo desse ano então isso é um conceito importante de ficar na cabeça realmente acho que no final do dia tendo em vista os movimentos de queda de juros lá fora que o Álvaro colocou e a soma desses três fatores acho que eu vejo um câmbio um pouco apreciado um pouco mais apreciado do que o desse ano acho ele acho que o dólar fica um pouco mais baixo tentando usar uma linguagem mais simples mas não muito e realmente acho que mantido com a premissa de manutenção do Brasil numa curva de juros normal comparada com o mundo acho que de fato a gente tem um novo patamar de equilíbrio de câmbio também que deve ser respeitado então eu vou forçar um pouquinho mais com o câmbio contigo Vinícius a gente teve nas últimas semanas entrada de dinheiro estrangeiro fluxo positivo no Brasil esse dinheiro é especulativo ele pode ir embora a qualquer momento ou ele veio para ficar em 2021 a gente vai ter mais entrada de recursos estrangeiros consequentemente o real tende a se valorizar Raul sabe o que é engraçado ocorreu nas últimas semanas sabe o que é engraçado quando você olha o fluxo de capital de longo prazo para Brasil não é o que vem para o mercado financeiro o que vem para companhias para empresas o fluxo de investimentos estrangeiro direto no país ele é relativamente resiliente mesmo quando a gente perdeu o grau de investimento muitas pessoas ponderaram que aquilo poderia cair muito não caiu mesmo com a crise financeira que a gente teve grande também não caiu acho que esse fluxo é um fluxo de um gringo que realmente vem aqui estudar e enxergar o Brasil com um prazo um pouco mais longo e acho que ele é de certo modo resiliente o que a gente viu nos últimos dois meses de volta do dinheiro dos gringos para os ativos de risco direto para a bolsa e etc que é um capital mais especulativo foi uma retomada que o gringo tinha saído ele tinha desfeito grande parte da exposição dele na Brasil ele estava de fato muito vendido então eu não vejo a necessidade desse capital especulativo sair no próximo ano não vejo e realmente acho que a capacidade do Brasil atrair novos capitais no próximo ano existe mas ela é reduzida por isso minha visão para câmbio não é de um câmbio muito diferente do que a gente fecha no final desse ano talvez um pouco mais valorizado mas não vejo nenhuma força muito assim muito intensa para qualquer um dos lados e agora acho que aquela discussão de ah mas então o câmbio volta a 3 a 3,50 acho que não acho que esse patamar de fato é um patamar que ficou muito longe tendo em vista a nossa nova realidade de taxa de juros legal muito bom consegui responder sem dar um número é enrolou esse é o desafio no final você dá um número fica tranquilo a gente vai fechar a live com o número eu vou entrar aqui já nas perguntas aproveitando que a pergunta que eu faria para você é a pergunta de um ouvinte nosso aliás muito obrigado pela participação de todos vocês ouvintes pessoas que estão mandando seus comentários suas perguntas Felipe Ribeiro elogiou mandou um abraço obrigado Felipe Ribeiro um abraço para você também Ana Abade também nossa querida RM mandou um abraço obrigado Ana a pergunta primeira vem do Dico Oliveira um abraço Dico Oliveira e Daniel Varenga renda variável bolsa vão continuar sendo um bom negócio em 2021 foram em 2020 eu complemento a pergunta Marcos vamos lá 2020 igual que tudo indica vai ser do jeito que enfim do jeito que as coisas estão indo a gente teve um dia hoje muito bom acho que a gente está nessa euforia pós eleições americanas o congresso dividido a gente tem a euforia das vacinas a liquidez eu acho que o final do comentário do último comentário do Vini ele dialoga muito com essa pergunta que você colocou Raul da Bolsa de Valores porque na Bolsa de Valores o investidor estrangeiro ele é um player muito relevante então a presença dele ou não influencia muito a dinâmica de preço então mesmo que o Brasil não faça tanto o dever de casa mas o mundo desenvolvido fique confortável e assumindo que esse mundo desenvolvido vai fazer uma seleção de ativos emergentes não vai comprar todo mundo mas alguma coisa vem algum fluxo vai vir porque o Brasil é um mercado muito líquido a liquidez que a gente tem aqui não tem outros mercados emergentes então a gente vai receber se o mundo desenvolvido estiver bem e o nosso macro não estiver muito bom ainda assim a nossa Bolsa tende a ser um bom negócio para o ano que vem então assim a gente costuma brincar no jargão do mercado olha para a Bolsa o macro não importa muito para a taxa de juros o macro Brasil importa muito então eu iria por aí eu acho que assim o que a gente fizer internamente não é tão relevante para a Bolsa como o apetite gringo então mesmo que no relativo e no relativo o Álvaro estava falando do stock picking do gringo a gente já vê o Brasil hoje sendo menos relevante nos fundos emergentes do que ele já foi no passado então no relativo a gente já vem diminuindo participação mas ainda assim quando o gringo está otimista o dinheiro está fluindo para países pobres a gente vai se beneficiar isso é inevitável então se a gente considerar que olha a taxa de juros aqui não vai explodir vai continuar num nível civilizado o investidor local vai continuar querendo investir em Bolsa o local vai continuar ajudando e o mundo estiver indo bem o dinheiro vai vir então acho que sim respondendo concretamente me parece para 21 a Bolsa talvez menos por mérito nosso mas mais por apetite a risco global a gente tende a se dar bem sim então eu iria por aí também não me peçam o número não vou dar número o número fica para o Vini junto com quando ele fala o número do câmbio ele responde também o pontos de Bovespa é curioso curioso que a gente estava antes da live a gente estava puxando as previsões de vários bancos e vários assets para a Bolsa para ir para câmbio no início do ano e obviamente obviamente não mas poucos previam uma pandemia de Covid-19 no meio do caminho mas é engraçado que todos erraram de longe obviamente mas vamos lá eu queria compartilhar de novo que vocês me permitem mais dois gráficos aqui da Bloomberg aproveitar você visita Álvaro fica à vontade então vamos lá beleza quando vocês estiverem vendo a tela vocês me falam que daí eu continuo estamos vendo isso aqui é o retorno em 2020 de três indicadores a área azul com linha branca e a Ibovespa ou seja a gente está aí já voltando praticamente ao patamar pré-pandemia com 0,5% de queda no ano e olha que louco eu peguei os dois indicadores setoriais que mais tem representatividade dentro do Ibovespa a linha azul é o índice de materiais básicos aqueles atrelados a commodities tem uma alta de 39,5% no ano e o setor financeiro de bancos e financeiros não bancários com uma queda de 10,5% eu acho que isso pode sugerir algumas análises não que vá ter uma convergência ou seja que o índice de materiais básicos vá performar negativamente em 2021 pelo contrário eu acho que vai performar positivamente já vou explicar por quê mas eu acredito que o setor bancário foi muito penalizado em 2020 muito por conta dessa paulada em juros que a gente teve que o governo brasileiro que o governo global mas claro falando aqui da bolsa brasileira que o banco central teve que fazer adicionado ao fato que o banco central teve que fazer diversas políticas restritivas aos bancos que prejudicaram o desempenho então por exemplo os bancos não puderam não podem em 2020 distribuir dividendos acima do limite se eu não me engano de 25% então justamente para essa enxurrada de liquidez que o banco central faz com os bancos que ele consiga fluir para a ponta final então em 2021 a gente normalizando o mercado tirando essas restrições do setor bancário e tendo uma alta de juros no curto prazo aumentando a receita de spread no curto prazo eu acho que bancos pode ter um desempenho positivo e como bancos tem um peso significativo no Ibovespa eu acho que Ibovespa pode ter sim também um desempenho positivo via bancos no ano que vem meu segundo gráfico minha segunda leitura esse aqui é um gráfico de 10 anos do Ibovespa que está em área azul e linha branca de novo só que ele está dolarizado e eu comparo com o preço do WTI do preço do petróleo no spot no avista o preço do petróleo avista no mercado americano você vê que tem uma boa correlação o gringo ainda vê o Brasil como um celeiro de exportador de petróleo por mais que a gente tente modernizar a nossa base econômica a percepção ainda é muito parecida ou seja se a gente estiver falando que a gente está vendo um petróleo um WTI para 55 60 65 lá no cenário mais positivo dólares o barril do WTI no ano que vem eu acho que inevitavelmente isso vai levar Ibovespa dolarizado para cima até porque se a gente pegar uma base aqui deixa eu pegar uma base aqui superior de 20 anos vou pegar uma base mensal de 20 anos dos indicadores aqui olha só a gente está hoje que o Ibovespa em dólar está em torno de 22,3 mil pontos Ibovespa em dólar a gente já viveu momentos aqui de 44 mais de 44 mil pontos em dólar ou seja a Bolsa Brasileira por mais que teve uma esticada muito grande a gente vive máxima através de máxima em real mas em dólar a gente está muito barato para o estrangeiro em dólar a gente ainda está devendo exatamente então eu acho que porque na verdade é esse o gráfico do Ibovespa que o investidor estrangeiro olha ele não olha em real ele olha em dólar então na minha visão os ativos brasileiros estão muito baratos e tem esses drives tanto em petróleo mercado internacional quanto bancos via aumento de juros de curto prazo e retirada de algumas políticas restritivas que o Banco Central teve que fazer com os bancos em 2020 que podem levar a Ibovespa um cenário positivo no ano que vem claro ainda sobre aquela premissa de que o teto de gastos vai ser mantido e não vai estressar a curva de juros de longo prazo no Brasil Boa Álvaro ainda nesses gráficos aí posso comentar Álvaro claro ainda nesses gráficos aí Marcos só um minuto aqui que já me falaram aqui que está acabando o tempo a gente tem que correr vamos lá vamos lá está igual televisão mesmo vamos lá então a gente tem mais cinco minutos aqui eu deixei para o final as perguntas do Simões e companhia que mandou várias perguntas então obrigado pela participação Simões e companhia meu sogro grande abraço excelente está vendo marca um bate-papo para responder todas as perguntas infelizmente não vamos conseguir responder todas vai conseguir responder no almoço de domingo né é então é eu primeiro quero agradecer a participação de todos deem um like curtam a página da Jogia Investimentos se inscrevam lá no canal do YouTube vai ser serão todos muito bem-vindos a pergunta que vem do Simões e companhia é é viável esperar uma reforma do Estado no sentido de um enxugamento que não foi feito até hoje tão próximo às eleições de 2022 sem reforma vai ser possível eu creio que ele esteja querendo falar aqui sobre já pensando nas eleições de 2022 e se as reformas previstas para 2020 e 2021 se elas vão sair como que isso influencia nas eleições de 2022 Marcos já que veio do seu sogro você quer comentar eu acho que assim tem um número interessante o gasto público ele cresce em média no Brasil acima da inflação uns 5% há muito tempo então assim a gente boa parte cada vez mais públicos em geral hoje a gente praticamente no orçamento público não há espaço para investimento enfim então eu acho difícil da gente enfim esperar uma reforma muito reformas muito ousadas e reformas que de fato tenham impacto desejado no enfrentamento dessa questão que para mim é crucial assim eu não sou tão otimista eu acho que esse tipo de reforma que desgasta capital político é mais provável que aconteça em começo de mandato e não meio para o fim do mandato então assim eu não teria muito essa expectativa não trazendo para ativos financeiros novamente eu contaria sobretudo para a bolsa que se o mundo ajudar os ativos financeiros locais de renda variável tendem a se valorizar mas eu não apostaria no virtuosismo reformista local não eu acho que esse não é o cenário básico agora alguma coisa acabar sendo feita porque a gente está numa situação muito dramática então assim algo vai ter que ser assim alguma aresta vai ter que ser a parada mas eu não esperaria nenhum enfrentamento muito enfim importante maravilha pessoal a gente vai chegando ao final 19 horas e 2 minutos já até passamos 2 minutos aqui da hora do previsto o papo foi muito bom o que que vocês Álvaro Marcos e Vinícius deixam de mensagem final para o nosso ouvinte em 2021 o investidor deve fazer o que vai seguir o urso ou ele vai seguir o touro eu posso começar Raul já era um comentário que eu queria fazer é muito importante a gente usar o final de ano para discutir o que é o ano que vem mas se os temas econômicos respeitassem esse cronograma minha vida ia ser muito fácil a gente precisava trabalhar uma vez por ano o problema é que mês que vem daqui a 3 meses os temas vão mudando e novas interpretações são sempre necessárias e aqui acho que fica a grande mensagem para os investidores é de fato procurar alguém algum especialista que possa ajudar a sempre traduzir esses grandes temas econômicos para o cotidiano e principalmente para o universo de investimentos a gente vê esse ciclo é contínuo nosso trabalho ele nunca vai ter fim a gente obviamente a cada poucos meses começa a gerar novas interpretações novos fatos vão acontecendo então a leitura inicial para 2021 acho que fica uma leitura de otimismo acho que como o Álvaro e o Miguel colocaram muito bem Bolsa pode e deve continuar sendo um investimento bom principalmente se foi feito um bom acompanhamento esse ano Ibovespa está zerado praticamente mas quem teve ali um bom assessoramento e conseguiu comprar quando ele estava com queda de 40% sem dúvida vai ter tido uma posição uma rentabilidade melhor no ano então acho que essa é a mensagem que fica procurar sempre fazer a sua gestão com o especialista fez seu comercial muito bom Miguel qual a sua mensagem final primeiro de agradecimento a todo mundo que nos ouviu até agora e eu acho que diversificar diversificação é fundamental é a chave do sucesso botar nunca bote todos os ovos na mesma cesta e contar com o especialista contar com nós com a Jobim contar com o BTG Pactual eu acho que a gente a gente está aqui para facilitar e traduzir esse mundo para as pessoas da minha parte aqui queria agradecer também aqui a todos o convite adorei o papo acho que foi super bacana trocar essa ideia com vocês um aprendizado gigantesco sobre o que fazer do ponto de vista de investimentos olha como o Marcos falou diversificação sempre importante e sempre bom ter algumas posições na qual você se defenda se em 2020 o ouro foi ter esse papel de defesa de carteira eu acho que no ano que vem ele vai ter menos peso de defesa já que no ano que vem na minha visão a crise não tende a ser global como esse ano mas mais doméstica se tiver essas não crise porque crise o Brasil sempre vive mas essas incertezas fiscais eu acho que podem pesar mais aqui no Brasil do que lá fora ou seja para quem tem ouro na carteira eu recomendaria reduzir um pouco a exposição em ouro e trocar por uma put em Ibovespa por exemplo para proteger uma carteira de renda variável eu acredito que o Brasil tem um potencial de retorno grande tanto no Ibovespa acho que o Real vai apreciar no ano que vem eu acho que a gente encaminha para uma normalização de inflação e juros de novo agora um juros com menor grau estimulativo mas um patamar mais adequado ao que o mercado tem demandado de títulos públicos se a gente conseguir encaminhar para uma cumprimento do teto de gastos de novo eu acho que se posicionar agora apostar agora em títulos com vencimentos mais longos pode ser interessante para você conseguir capturar essa essa incerteza que hoje existe e lá na frente pode se tornar uma manutenção da credibilidade fiscal títulos longos capturam isso então na minha visão reduziria a exposição em ouro e teria reduziria a exposição em ouro reduziria a exposição em dólar já que eu acho que o dólar tende a se apreciar no ano que vem mas para Ibovespa eu teria uma put em Ibov para caso qualquer tropeço no meio do caminho você tem pelo menos uma proteção de carteira olha só para quem ficou até o final dicas valiosas do Álvaro Frasson economista chefe do BTG Pactual muito obrigado Álvaro muito obrigado Marcos Vinícius aos nossos ouvintes a quem participou aqui com as perguntas a quem escutou ficou até o final e não esqueçam o nosso propósito é facilitar o universo financeiro e gerar patrimônio gerar perenidade ao patrimônio do nosso cliente muito obrigado gente eu fico aqui sete e nove